Então, a cada, se for pra mim, eu vou ficar muito feliz, mas tem uma apostinha rolando aí sim, mas é brincadeira, o Neto é um parceiro, meu grande amigo aí, e já até me mandou uma mensagem, inclusive, aproveitar e mandar um recado, fala Crack Neto, vou mandar a chave pra fazer o Pix, tá, que os três ouro tá garantido. E o iPhone do coach, hein, não esquece não.